Um projeto que oferece condições para investigar a saúde do ecossistema marinho e da fauna do litoral paranaense. O Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos da UFPR Pontal do Paraná começou a ser estruturado entre 2014 e 2015, quando o IBAMA impôs uma condicionante à Petrobras pela exploração de petróleo e gás na Bacia de Santos. Por isso, a Petrobras e a Universidade do Vale do Itajaí, em parceria, disponibilizaram recursos para a construção do novo centro. A Univale também tem uma parceria com a UFPR, um termo de cooperação técnica, que permitiu a construção do centro e a execução do trabalho desempenhado pelo Campus Pontal do Paraná. E na semana passada, no dia 18 de junho, o espaço, que levou quase cinco anos para ser construído, foi inaugurado. Nós trabalhamos aqui na UFPR desde 2007, com o monitoramento das praias do nosso litoral. Era um monitoramento pequeno, sem recursos, que dependia muito, inclusive, do nosso recurso pessoal e familiar. Naquele período, de 2007 a 2014, nós tivemos mais de duas mil tartarugas marinhas encontradas mortas aqui no Paraná e mais de 200 golfinhos. Entretanto, desde 2015, quando essa estrutura começou a ser formada e a equipe que nós temos hoje nos deu condição de monitorar diariamente as praias, nós chegamos, após quatro anos quase de monitoramento, a mais de 10 mil animais encontrados mortos no nosso litoral do Paraná. 63 espécies já foram encontradas no litoral e muitas delas são espécies ameaçadas de extinção. O centro possui ambulatório, enfermaria, área de despetrolização para os casos de acidentes ambientais, recintos para receber aves marinhas, pinguins, golfinhos, baleias, lobos marinhos, focas e tartarugas marinhas. E não para por aí. Também tem cozinha para preparar os alimentos para os animais, laboratórios para exames com hemogramas, área de suporte de campo para as equipes que monitoram as praias diariamente e transporte com isolamento climático para animais vivos. Para os animais encontrados mortos, existe uma área de necrópsia e laboratório de análise de saúde feitas com amostras desses animais. A equipe que desenvolve o trabalho no centro é multidisciplinar e atua no cuidado com a fauna marinha e também com a saúde da população humana. A saúde da fauna reflete a saúde do ser humano também. Então, quando nós fazemos um exame, uma análise histopatológica de um cetáceo, do mamífero, ou uma análise da saúde da tartaruga, nós podemos saber que tipo de saúde está o estuário, ou seja, onde elas convivem, e qual a saúde também dos seres humanos. Por quê? Nós nos alimentamos também na cadeia trófica dos peixes desse estuário. Nós convivemos aqui. Então, muitas vezes, as doenças que elas adquirem podem refletir problemas que nós também temos na saúde. O Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos traz recursos e mais qualidade aos trabalhos que já eram desenvolvidos pelo laboratório e pela Universidade Federal do Paraná. Mas é importante também para a comunidade externa, é importante para a comunidade local, para a comunidade do litoral do Paraná, de um modo geral, que tem um centro de reabilitação com ciência, com conhecimento que seguramente nenhuma outra instituição é capaz de dar, se não, à Universidade. E, finalmente, sai ganhando o próprio meio ambiente com essa ação e essa atuação específica dos pesquisadores daqui, em particular, a nossa fauna marinha. E, finalmente, sai ganhando o próprio meio ambiente com essa ação e a nossa fauna marinha. E, finalmente, sai ganhando o próprio meio ambiente com essa ação. E, finalmente, sai ganhando o próprio meio ambiente com essa ação.